Olá a todos, estou aqui hoje para falar para vocês sobre os protocolos de segurança do AgaCore na área de Neurologia e Neurocirurgia. O hospital foi totalmente redesenhado para aumentar a segurança para vocês procurarem os atendimentos médicos dentro do serviço. Então, na entrada no pronto-socorro nós temos neurologistas 24 horas disponíveis para as emergências neurológicas. O uso de máscara é obrigatório em todo o hospital, existem dispensers de álcool gel espalhados por toda a instituição. Nos casos de internação eletiva, nós estamos fazendo um exame de PCR para descartar qualquer possibilidade de infecção assintomática por Covid. Os ambientes são totalmente separados entre os doentes com suspeitas de infecção, com infecção confirmada e aqueles casos eletivos onde a infecção foi descartada. Os ambientes cirúrgicos são totalmente isolados e preparados para atender separadamente os doentes com infecção e os doentes sem infecção. No Agacor nós temos as melhores condições tecnológicas e de pessoal para atender as doenças neurológicas e neurocirúrgicas mais complexas. Temos ressonância e angiografia dentro da sala cirúrgica para melhorar o grau de ressecção de tumores cerebrais ou clipagem de aneurismas e ressecção de malformações arteriovenosas, dentro do que há de mais complexo na especialidade. Nas unidades de atendimento e nos exames de imagem, nos exames diagnósticos, as salas foram redesenhadas para que o tempo de espera de vocês seja diminuído, os espaçamentos entre os pacientes também seja mais adequado, tudo para aumentarmos a segurança de vocês ao procurar o hospital. A mensagem é que, havendo sintomas neurológicos, havendo necessidade de exames de acompanhamento para suas doenças neurológicas, que vocês não retardem a busca ao atendimento especializado. Seu cérebro não pode esperar e o tempo para tratamento em algumas condições vai significar vidas ou sequelas. Por favor, atenham-se a isso.